E aí pessoal, beleza? Rimaslog é aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações E agradeço você de coração pelo apoio e pelo carinho, deixa nos comentários Sugestão de temas, ataque, resposta, flow, bate e volta, aquele raude histórico, aquele raude eletrizante, aquele seu MC favorito Deixa aqui nos comentários, rapaziada, sugestão de melhores temas, espero que entenda de verdade O YouTube mudou as regras, então bora lá reagir à batalha junto com vocês, bora lá E aí cara, na minha frente você é ruim, apanhou no beat de Detroit, parece que não é tão bom assim Mas tudo bem, cê se acostuma, calei a sua boca, quem que não era porra nenhuma? Calou minha boca, calma que eu já vou fazendo agora, rima louca Cê calou minha boca, beirando se apavora, como um tique caloelo tá passando até agora Ah, tudo bem, eu não calei sua boca, pode pá, mas eu te deixei nervoso e ainda te fiz travar Mas calma, você perde a esperança, você fez travar, mas você não disse que era o lança Hoje a Levinsky toma no cu, eu não baforo o bico verde, mas bato no bico azul Só que você sabe que, agora, 3, 2, 1, bico azul Só que você tá errado, se eu sou o lança, acabei de deixar o seu pé gelado Até porque, meu mano, você usa trico, vou jogar você na parede um passarinho racho-bico Passarinho racho-bico, calma que eu já vou fazendo agora Eu sou pico aerolito, sem um flow quadrado, você não ouviu? Você que é o passarinho, parece o do filme Rio Não, não, na verdade Eu não sou do filme Rio, você se fudeu Até porque, mano, na batida, eu me assemelho Filho, se olha no espelho, eu sou o Angry Birds O azul acabou de matar o vermelho Você é o azul, mas aqui eu tenho um swing Mas você vai perder, eu tô rimando neste ring Ou neste ring Não entendeu? Eu causo o seu fim, eu sou o vermelho Vira 3, vai ganhar de mim Deixa o like e se inscreva no canal, rapaziada Só bora, só bora Esses caras tão amassando Eu sei que vocês gostam de encaixado no beat Só bora A rima na frente do povo Calma que eu faço, essa é a verdade A rima na frente do povo E o MC a frente da sua mentalidade Tem sério, você não tem sério Se eu não quer MC que dá pancada Então prepara que é porrada Então prepara que é sem mistério Johnny, você não mandou um ataque Eu não entendi Você tá tentando desestabilizar Não fazendo free Esse aqui que é o rei do tanque Agora nós questiona Só que eu sou o rei Que tanque nenhum detona Só que eu sou o rei da batalha de sangue Sabe que eu detono os tanques? Na moral, meu mano, então se acostuma Você é o rei do tanque Você também é o rei Você é o rei de porra nenhuma Isso você é que tá falando Falou até que vai detonar Mas calma que eu tô no plano Vou rimando, sou insano Sabe que eu faço Pesado igual o Péricles Tipo o Detona Ralph E essa cara pra dentro Conserta, Félix Pesado igual o Péricles Coitado, tá magrinho igual o Tiaguinho Vá pra puta que o pariu Acabo contigo tranquilo Te destruo nos beats de drill Mid, não, não Você não destrói No beat que é o que encaixe Faço é sem limite Você sabe que rimando Nessa daqui você ficou no chão Aprendeu como é que faz um flow de drill Liga na próxima participação Você aprendeu Assim que faz é seu bagulho Você nos deu Tem que picota que eu estou falando Isso não é flow de drill O que eu conheço aí é soletrando É soletrando Mas calma que rimando Sabe que eu sou insano Então vou soletrar E ele vai se fuder O cara que vai te ganhar B-R-E-N-N-U-Z Os caras são bravos demais, hein rapaziada Deixa o like, se inscreve no canal, hein Só bora, só bora Calma que Breno se arrebenta Não ganha de mim com a pipada Que cê copia lá do Nego Drama Mas o Nego Drama nem mandava pipada Só pederastia Falava que a casa tá queimada E via cheia de putaria Mas você sabe como é que é, meu mano Só que pra mim você é um idiota Deixou eu crescer igual massa de bolo E agora eu tô fazendo bolo de notas Cê faz um bolo de notas Mas calma, Nego Que você se engana Você faz um bolo de notas Eu tenho notas pra minha mãe Dô bolos por semana Cê não entendeu? Rima que é boa Eu preenchi os hectares O meu bolo de casamento Vai ser igual a sua decadência Ele vai ter vários andares Pode crer, meu mano Já começa a notar Começa a preparar o casamento Mas antes de tudo Arruma uma pessoa pra casar Não adianta cê falar Que ele vai ter vários andares E a noiva nem chegou Você tá se iludindo Igual a Vitória Que você acha que vai ganhar Mais essa fase no passou Calma, que essa fase Num passou Mas eu causo o seu fim Minha namorada se chama hip hop E eu pergunto se ela quer casamento Puts, sim Ae, sabe que eu já faço pra sim Rima que é boa Vou sambar balando Você tá vendo Deixou a guarda aberta E vai tomar uma costa Pro Breno de novo Eu nunca botei uma costa pra você Você não vai me ganhar Com essa rima malhada O hip hop fala assim Pra todo mundo Tá deixando o grass Esquecer pra esquecer a galhada Porque vai vendo Como é que é a parada Essa aqui é a rima improvisada Tá mergando com essa cara De que, não entendeu? Tá descendo o black Esquecer pra esconder a galhada Quem que cê falou? Quem que cê falou? Eu dou 10 reais Pra quem sabe o que ele falou Porque sem maldade Nessa quima, camarada Você sabe que agora Você já desanimou Você falou Até várias paradas Só que rima não, meu mano Agora Eu acabo com seus dados Eu não deixo o cabelo Crescer por esse motivo É pra os pessoas se identificarem Tá ligado, meu mano? É isso que é o improvisado Quero ver quem vai se identificar Com o cabelo rosa E do lado mofado Não, tá de sapanagem Que moda é essa? Tomar no cu Quem daqui Vai se identificar E pintar o cabelo De rosa e azul? E aquelas palmas Pra descendo o rock Isso é batalha É da tribo que entender Isso é batalha Não tem Isso é batalha Só os índios mais pesados Da tribo que entender Isso é batalha Não tem Isso é batalha Não tem Vou 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 Você vai perder pro Vito E pro seu egocentrismo Vou fazer você se arrepender Na palavra que você falou Vitimismo Quando eu falo de nordeste Falam que eu sou vítima Mas tu não é madrão da zona sul Eu só tô falando de onde eu venho Se tu tem problema Vai tomar no cu É isso que acontece Vito que fala de onde venho Uma cidade não é capital Mas eles pensam que eu sou do engenho Porque a rima que o Vito é louco Você pega a visão que agora eu trouxe Eles pensam que lá tem garapa Então toma essa derrota doce A pista tá salgada Faz favor, mano Se garante com as suas rimas E não distorce as minhas palavras Porque aqui Eu não falei vitimismo Sobre o nordestino Eu falei de você Então não moral, meu parceiro Vai tomar no cu você E sobre tudo que você tá falando Que eu tava aqui sendo favoritado Ou favoritismo que tava ganhando Meu parceiro, sem maldade Você tá com muita da confusão Aê tio Ser famoso e ser bom Não tem nada a ver Isso é bajulação Isso aqui não é bajulação Você falou que eu tô em confusão Pra ganhar sozinho não dá magrão Chama alguém Vem confusão Agora você sabe que nessa batalha Você é um sequela É claro que a pista tá salgada Tu beijou a luna e sentiu o gosto dela E você é BV Nunca beijou nem o chão Então por isso mesmo Agora eu vou voltando pra você Como que é vacilão Porque tudo ataque que você mandar Meu parceiro Eu vou ter uma resposta Você vai morrer E não vai perder o BV Eu vou bater Você vai cair de costas Olha aqui a visão do magrão Agora a vituta chegando Aqui nesse momento Tu percebe a percepção Na verdade você é o Chris Que é o virjão Eu sou o tru de flagrando Beijando logo o chão De novo beijando o chão Faz outra rima mano Você não manja? Vacilão faz flexão de boca Esse cuzão nunca beijou a laranja Otário assim E nós chega e racha Aê seu problema não é comigo Pau no cu Vai lá reclamar com a taxa Mano agora é 100kô Única coisa que eu reclamo é com a taxa Da passagem do metrô Aê madrão Pode crer Confesso que sou seu fã Beijou a laranja Então se prepara Tu vai beijar uma maçã A vida é do cara Vai me dar um iPhone Tá metendo no outro? Faz favor Não tem seu nome Aê cuzão Não me leva a mal Tá vendo como você é moleque? Ainda nós vai pro terceiro E quem que vai lá pro final no IML? Eu não desço Eu faço rima Então já vou gritar Eu vou subir a pole pra cima Aqui eu sou fraco Na leste cê toma um pau Na aldeia cê veio Mas eu te levei pra final Cê lembra na de dupla Isso aqui não é minha culpa Hoje eu te bato Te amasso Não é meu truta É lente de contato Eu faço improvisado É lente de contato É lente de versado É lente de contato Olha meu parceiro É lente de contato É lente de contato Cheguei, saí fora E voltei bem acompanhado É lente em braça Olha meu parceiro Você tá na minha casa Escuta o lema Que o W arrasa Que hoje eu te chuto E deixo um salve pra nada E deixa um salve pra nada E um verso que é do da leste Todas as rimas deles mano Não tem uma que preste Então faz favor Como MC faz seu papel Salve pra nada Vou deixar meu Adal Adal El Agradeço você de coração Que assistiu o vídeo aqui Deixou o like Se inscreveu Ativou o sininho E deixo nos comentários Sugestões de temas Qual o tema que você mais gosta De assistir aqui do canal Rimas Logar D Agradeço você Sempre de coração Por estar sempre me apoiando Sempre está assistindo o vídeo Aqui e está o final Espero que você entenda de verdade O YouTube Ele mudou as regras Então eu preciso sim Mostrar o rosto Fazer reações junto com vocês E também Às vezes de quando Fazer alguns vlogs Aqui para o canal Rimas Logar D Espero que entenda E você compreenda de verdade Esse novo estilo De fazer vídeos Aqui no canal Rimas Logar D Sei que vocês estão acostumados Com compilados Mas agora o canal De reação Espero que você Entenda de verdade E espero Espero de coração Que você entenda E sempre me apoie Agradeço a você E deixo nos comentários Qual o melhor MC Qual o melhor flow Qual o melhor encaixada no beat Aquele round eletrizante Aquele bate e volta Que pegou fogo Aquele tema Que você gosta muito De ver várias vezes Aqui no canal Rimas Logar D Eu sei que ultimamente Vocês estão gostando Muito de encaixada no beat Sei que vocês gostam demais Desse tema aqui No canal Rimas Logar D Rumo aos 600 mil inscritos E deixo nos comentários O que está achando Desse novo formato Aqui De fazer vídeos Para o canal Rimas Logar D Tamo junto É nóis Falou Rimas Logar D Aqui Rimas Logar D Rimas Logar D